Olá amigos do YouTube aqui é o Goiânia do canal todos os veículos, estamos do ato mais vindo do canal a gente ficou afastado aí uns dias, praticamente um mês e pouquinho porque a gente estava com uns problemas de saúde e a gente ainda encontra com um problema de saúde mas já está razoavelmente controlado então, está voltando com novidades e hoje eu vou fazer aqui, mostrar aqui um vídeo, já era para ter feito há uns dias atrás está pronto, já faz dias, mas como eu falei, a gente estava com esse problema de saúde e a gente está mostrando hoje daí é assim, é o enraizamento de manga, uma estaca de manga aí eu tenho aqui uma estaca daí a gente vai fazer assim a gente vai aparar aqui vamos aparar ela com uns 20 centímetros a gente aparou ela com 20 centímetros a gente não vai tirar nada aqui das folhas a gente vai tirar só vamos fazer aquele processo aqui só de tirar só algumas folhinhas aqui só para só parte da folha só de algumas não vamos tirar de todas porque isso aqui é mais é praxe, não tem tanto quando você usa um material um substrato concentrado e uma e uma e uma técnica assim bem apurada você não precisa cortar nada eu tenho uma aqui que eu vou mostrar para vocês que já faz dias, né que está aqui comigo que eu fiz não cortei, não tirei nada vou tirar depois né, que eu vou mostrar para vocês mas agora nem eu chego lá daí nós vamos usar aqui um prego prego se possível enferrujado deixe lá no tempo ou deixe dentro de uma latinha de um recipiente com assim com com água que daí ele fica enferrujado e a gente vai fazer assim a gente vai vai abrir aqui ó parte a gente vai abrir e aí a gente vai fazer vai colocar esse prego uma latinha aqui ó você pode colocar ele na mesma linha ó na mesma linha que ele põe aberto ó principalmente se tiver uma junção igual essa ó é ótimo então ó ficou na mesma linha da da onde a gente abriu o pé da estaca a gente vai fazer assim ó vamos com calma né para não extrapolar ele ficou na mesma linha da ó ele até abre ó só que ele não pode sair não ele tem que ficar aqui porque o ferrujo dele vai ajudar né não é o ferrujo que vai o ferrujo do pré que vai enraizar não vai ajudar a enraizar então é uma coisa é é você falar o correto né que vai muitas vezes você coloca lá uma ferrujo lá na na planta deixa só ela lá na planta não vai não vai enraizar então tem que ter o substrato tratado tem que ser uma coisa assim bem né bem caprichosa né para que você depois não se decepcione daí com ó eu tenho um substrato ó olha o meu substrato esse é um concentrado se você não tiver esse substrato concentrado você pode fazer aí no teu local você pega quebra carvão né pega uma terra assim uma terra que não tenha não tenha passado veneno né sempre eu falo nos meus vídeos daí você vai colocar lá ó daí vai completar igual eu estava falando pega uma terra boa não é que não tenha veneno não tenha passado nada de veneno e quebra o carvão maceta bem macetadinha e coloca a mistura e coloca a mistura nessa terra se você tiver cinza também cinza vegetal cinza de madeira você pode usar também aqui com o substrato do grau com bastante dreno né tem que ter dreno teu recipiente se possível tem que ter dreno porque sem dreno ele vai estragar a base embaixo e vai se deteriorar e se foi e assim ó nesse processo não precisa você usar um um recipiente tão grande né tem necessidade de usar um recipiente grande até até um copo um copo é de de exopor você pode usar né você pode usar uma estaca do tamanho dessa você pode usar né não tem não precisa ser um recipiente igual esse meu ó porque vamos olhar porque o que vai o que vai é manter ela viva e e a brotação dela é o substrato né que você vai usar você pode usar pó de casca de pino de pó de casca de pino você pode usar também aquele aquele farelinho do da casca do coco né que é o que é a base né do é muito bom aquilo lá pra enraizamento ó aí depois que ele estiver nesse processo aí nós vamos fazer o que nós vamos usar essa sacola negra ó sacola negra por quê porque sacola negra ela vai vedar a claridade aí você vai vai colocar a sacola se você quiser fazer com estaca mais espessa mais grossa você pode daí não precisa não precisa assim apertar muito ela aqui igual você viu eu não apertei nada não deixei ela folgadinha pra que ela possa né se manter sempre suave né e não agoniar a planta embaixo na sua base daí você vai amarrar vai amarrar um fitilho ó nesse nesse processo aqui igual eu molhei ela até ela encharcar embaixo ó você pode deixar ela uma semana depois de uma semana você vai enregar ela novamente né uma semana ela vai aguentar aqui daí sete dias você vai lá coloca mais um pouco d'água e assim sucessivamente né não pode deixar sem água não senão ela mesmo com o substrato assim bem tratado ela pode sentir algum algum desequilíbrio e e não pode também molhar muito né porque ela vai acabar se deteriorando então tem que ter sete dias vai lá molha porque ela tem a sacola sacola ali vai dar uma estufinha vai subir a água e vai descer de novo então sete dias você vai lá coloca um pouquinho d'água eu vou mostrar aqui para vocês uma que eu tenho essa daqui ó eu tenho ela já há alguns dias assim meses né daí assim ó ela tá com essas folharadas assim toda né daí quando ela tá nesse processo né eu vou dizer agora pra vocês primeiro vou tirar ela daqui para nós ver como é que ela tá tirar tirar aqui ó o prego tá lá ó agora eu vou molhar aqui só nas raízes aqui ó ó aonde eu cortei ó viu tá embaixo não tem fungo ó tá normal ó então quando ela tá nesse estágio que essa daqui ela tá com assim próximo dos 80 dias né que com esses distúrbios aí da que a gente ficou meio paralisado no tempo com esses problemas de saúde aí eu perdi um pouco a noção né mas ela deve tá em torno de de 80 dias 80 e pouco daí você vai fazer o que quando você vê que ela não tem mais perda você não vai perder ela daí você você faz vai fazer isso ó você vai tirar ó você vai tirar as folhas essas folhas de baixo ó porque você vai tirar essas folhas porque ela vai precisar lá na frente dessa energia que essas folhas estão tomando dela você vai tirar assim ó vai deixar tirar é mais dessa daí você vai deixar só aqui ó 3 a 4 folhas pra que ela tome forma né porque ela nesse nesse processo que ela tá aqui ó olha como ela tá ó tá saindo broto já ó então nesse processo que ela se encontra aqui ó a próxima florada agora pra setembro né outubro e assim por diante ela vai sair flor aqui em cima ela vai sair flor então eu poder eu tirei essas folhas aqui ó dessas folhas a energia vai se concentrar mais ela vai ter mais energia pra que quando for setembro outubro como eu falei ela vai sair flor e daí já vai dar já vai dar os primeiros frutos claro que os primeiros frutos não vai ser aqueles frutos legal né que você gostaria que desse porque a primeira florada os primeiros frutos sempre vem né assim um pouco mais eles vêm assim mais fraquinho né daí do segundo ano em diante é que daí ela vem com a força assim no extremo então é o que que nós vamos fazer aí assim ó do jeito que ela tá aqui ó depois que ela enraizar aí você pode colocar ela num recipiente tipo esse aqui ó aí você pode colocar num recipiente tipo esse né pode colocar ela assim ó deixar ela até aqui ó deixar só essa porque esse aqui vamos chamar esse aqui de broto ó acima do da junção é broto então você vai deixar a parte base né do broto pra baixo você vai deixar lá dentro e vai deixar o substrato aqui ó no broto daí é só irrigar e cuidar deixar na sombra né assim alguns dias e depois você pode colocar no sol que não tem problema daí você não perde mais ela então a gente vai deixar ela aqui no cantinho e daí eu vou já vou colocar ela nesse recipiente aqui vamos deixar assim e eu vou colocar ela aqui já então vocês entenderam substrato até na junção que é o broto que é o broto do broto pra cima vai ficar fora do substrato da junção do broto pra baixo vai ficar dentro do substrato então hoje eu mostrei mais uma técnica que você pode fazer aí no seu local né manga né que é uma essa manga é uma delícia enfim é nosso vídeo de hoje era esse você que não se inscreveu no canal se inscreva no futuro futuro é aquela milhares de segunda adiante deixe seu like muito obrigado pela sua atenção e a gente tá retomando de novo né novamente o o canal né porque um grande abraço e até o próximo vídeo